E na próxima segunda-feira, dia 4 de julho, Paranaíba comemora aí 165 anos de emancipação política. A data deve ter comemoração antecipada com o show gratuito de Maiar e Maraíza. Adivinha quem vai estar lá? Adivinha quem vai estar lá? Além da Mari, ele, o Alex Santos. E Paranaíba comemora 165 anos na próxima segunda-feira, dia 4 de julho. A data será festejada com o show gratuito da dupla Maiar e Maraíza, no domingo, no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. Há expectativa da presença do governador Reinaldo Azambuja, além da ex-ministra Tereza Cristina e também de outras autoridades do estado e município. A prefeitura não anunciou nenhuma solenidade para a data do aniversário da cidade. Mas no último dia 26, foi realizada a 31ª Cavalgada, dando abertura às festividades do aniversário da cidade. O evento contou com mais de 300 animais. A concentração foi realizada na Praça da República, onde foi montada uma estrutura para receber a população. Foram realizadas apresentações com a banda municipal doutora Cláudia Robalinho de Queiroz e também com a banda do Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O prefeito Michael Queiroz se mostrou bastante animado com o show de aniversário. De acordo com o chefe do executivo, atender a população e dar alegria ao povo de Paranaíba tem sido a sua alegria. Conhecida como a capital do Bolsão, Paranaíba foi povoada pelos índios e, tempos depois, por volta do ano de 1700, colonizada por famílias vindas de Minas Gerais, Santana do Paranaíba formou-se às margens do Rio Ariranha. A cidade foi elevada a município em 1857 e, inicialmente, denominada Santana do Paranaíba em homenagem à padroeira da cidade. Hoje, possui cerca de 42.276 habitantes, segundo a estimativa do IBGE neste ano. Atualmente, o município é referência no agronegócio, além de ser polo universitário, onde existem as Universidades Federal de Mato Grosso do Sul e também a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.